Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Romilda, bem-vindo ao canal dia a dia. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreve aí no nosso canal, deixando aí o seu gostei e o seu like, que ajuda muito no engajamento. Eu espero que vocês estejam gostando desses vlogs que eu fiz, né, da viagem, dos vídeos, né, que eu estou fazendo pra vocês, e eu espero que vocês estejam, né, curtindo, estejam aí vendo os meus vídeos. Gente, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês alguns presentinhos, né, alguns mimos que eu ganhei das minhas irmãs, né, e aí eu espero, né, que vocês gostem, né, porque sempre quando eu venho aqui, gente, eu venho com a mala cheia e eu volto com ela lotada, e não tem jeito, as meninas sempre estão me presenteando com alguma coisa, e eu fico bastante satisfeita, né, de poder estar aqui e produzindo também conteúdos pra vocês, né, então hoje vai ser um vídeo, né, de mostrando as coisas que eu ganhei, não tudo, porque nem todas as coisas a gente deve estar mostrando, né, algumas coisas são mais íntimas, né, e a gente não pode estar expondo certos tipos de coisa. E aí depois eu quero fazer pra vocês um vídeo das comprinhas, né, das coisas que eu comprei pra me levar, né, pra minha casa de volta. Então eu espero que vocês gostem, né, e vamos que vamos aí nessa meta de crescimento, gente, 400 inscritos, né, até o mês que vem, o mês de janeiro, né, nosso ano novo, eu quero estar contabilizando aqui no meu canal 400 inscritos, e eu conto com cada um de vocês, tá bom, gente? Porque se a gente não bater as metas que a gente faz, então não valeu a pena a gente pedir, a gente lutar, a gente divulgar, né, o nosso trabalho, porque eu quero, se Deus quiser, monetizar o meu canal o mais breve possível, né, fazer com que ele venha ser um canal cada dia maior, cada dia mais abençoado, porque essa é a minha meta, crescer e não ficar aí pra toda vida, né, com os mesmos inscritos, mas assim, expandir esse trabalho que eu considero muito, que eu gosto muito do meu canal, tá bom, gente? Então, eu vou mostrar pra vocês as coisas, né, que eu ganhei. Eu ganhei este pijaminha aqui, que é muito bonitinho, é uma calça, né, um pijaminha pra dormir, pra ficar dentro de casa aquele dia que você tá com aquela preguicinha e não quer tirar a roupa, né, de dormir, aquele pijama, então é pra esse dia, ou mesmo quando tiver frio, né, gente, é fresquinho, dá pra você usar de boa. Aí eu ganhei esses dois pijaminhas, né, só a parte de baixo, a calça. Ganhei também esta saia vermelha, deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui que graça essa saia. Pra ir pra igreja, muito bom, né? A parte da frente dela, gente, é mais curta. Muito linda, viu? Eu adorei. Também ganhei. Eu não sei o nome disso. Isso aqui tem pessoas que chamam de corsário. Me dizem nos comentários, gente, o nome disso aqui, porque eu não sei, sinceramente. Aí ganhei esse aqui, deixa eu fechar ele pra mostrar melhor pra vocês. Aqui, ó. Ele ficou muito lindo pra mim. Pra você usar com tênis, uma blusinha amarradinha do lado, fica muito lindo, gente. Eu amei. Também ganhei esse vestido aqui, ó. Eu amei esse vestido. Esse vestido preto, que tá usando muito. Aqui atrás. E aqui é a frente dele. A frente dele é menor. Eu amei esse vestido, gente. É um vestido que você pode ir em qualquer lugar. Numa formatura, num casamento. Muito lindo. Nossa, maravilhoso esse vestido. Talvez aqui na... Talvez aqui na filmagem não tenha saído assim tão perfeito. Mas ele é muito lindo pessoalmente. Aí eu quero colocar umas mangas de tule nele quando eu chegar na minha casa. Porque eu acho que vai ficar muito bonito. Porque tá usando muito. E também porque eu não gosto de roupa sem manga. Aí eu prefiro, né? Usar assim com manga. Gente, olha esse casaco. O inverno vem aí o ano que vem, né? E eu já ganhei um casaquinho pra o ano que vem. Olha que lindo. Rosa. Com esse detalhe aqui de crochê. Com essas flores aqui. Essas rosinhas. Eu adorei. Olha pra vocês verem que gracinha de casaco. Tem uns botãozinhos aqui. Tem esse bolsinho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem esse bolso aqui, ó. Com esse botão. E eu acho que uma graça. Desde a hora que a minha irmã me deu. Que eu amei. Muito lindo, gente. E tem essa legging aqui. Pra fazer caminhada, né? Porque eu gosto de fazer caminhada. Então essa legging aqui vai dar certinho. E por último. Tem esse vestido aqui longo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Essa parte aqui. A manguinha dele. Aquelas manguinhas fofinhas. Que deixa bem bonitinho o braço, né? Aquele todo, gente. Ele tem umas bolas parecendo de poá. Ele é muito grande. E no vídeo de hoje é isso, gente. É somente os presentinhos. Ah, tem uma blusinha aqui, gente. Tem essa blusinha aqui também. Que eu ganhei. Que eu gostei bastante. Ela é muito lindinha. De malha, né? Atrás. Ela é lisa. E na frente. Ela tem essas duas listras azul marinho. Gostei também bastante. Então, o vídeo de hoje é isso mesmo, né? São as coisinhas que eu ganhei, né? Os presentinhos de Natal, de Ano Novo, né? Que eu ganhei aqui das minhas irmãs. E tem mais coisas, como eu disse, que eu não quis mostrar. Que é um pouco mais íntimo, né? Então, muito obrigada, gente, pelo carinho de vocês. Obrigada por ser meus inscritos. Que vocês continuem aí sempre me prestigiando. E que Deus abençoe cada um de vocês, cada dia mais. Me sigam no Instagram, que tem aqui na descrição do vídeo. Sempre é só vocês olharem aí. Que vai ter o meu Instagram. Me siga lá, né? E vamos que vamos, crescendo cada dia mais. Beijos e fiquem com Deus. Beijos e fiquem com Deus.